E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas, de História, e hoje nós vamos falar sobre Maria Quitéria. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as nossas notificações. Vamos lá? Bom, gente, Maria Quitéria de Jesus, ela nasceu no ano de 1792 em Feira de Santana, na Bahia, e morreu em Salvador no ano de 1853. Gente, a Maria Quitéria, ela foi uma combatente baiana que se engajou na luta pela independência da Bahia, tá? Essa é uma informação muito importante, a informação mais importante relacionada à vida dela. Olha, e não pense você que as mulheres não participaram das lutas de independência. Gente, muitas mulheres se engajaram nessas lutas, tanto nas colônias portuguesas, que é o caso do Brasil, como também nas colônias espanholas. Desde 1996, ela é reconhecida como patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. E olha que legal, desde 2018, ela integra um livro de heróis e heroínas da pátria. E não para por aí, ela foi reconhecida como a primeira mulher a fazer parte de uma unidade militar das Forças Armadas do Brasil. É claro que ela não foi a única, tá? Mas foi reconhecida aí como a primeira. Considerada a heroína da independência da Bahia, ela acabou, né, tendo que fingir ser homem inicialmente para poder entrar nas Forças Armadas. Como a luta era pela independência da província da Bahia, ela vai se juntar às tropas do Brasil para poder expulsar as tropas portuguesas, que ainda, né, desejavam o Brasil ali atrelado pelo Pacto Colonial. Inicialmente, ela ficou aí conhecida como Soldado Medeiros. Ela pegou as roupas do seu cunhado e acabou entrando aí nas Forças Armadas, porque só homens eram aceitos nessas unidades militares. Ah, uma outra informação importante é que ela também ficou conhecida como a Joana Dark do Brasil. E aí, gente, como Soldado Medeiros, né, ela vai então entrar no Batalhão dos Voluntários do Príncipe Dom Pedro ou também, né, como ficou conhecido, Batalhão dos Periquitos, né, por conta da cor do uniforme, verde e amarelo. Bom, gente, mas a identidade dela logo foi revelada, tá? Logo eles já descobriram que ela não era homem, que ela era mulher, mas aí vem uma informação importante. O Major Silva e Castro, ele falou, não, Maria Quitéria, você vai ficar aqui nas Forças Armadas, você vai ficar aqui no Exército, tá? Você tem bom manejo com armas, você é muito disciplinada, então nós vamos te aceitar aqui. E aí, gente, depois disso, ela passou a usar o seu nome verdadeiro, que é o nome Maria Quitéria, passou, inclusive, a utilizar saias, né, já que a sua identidade havia sido revelada. E aí, deixa eu te contar uma outra informação. Por conta desse exemplo de Maria Quitéria, outras mulheres se encorajaram a participar de várias batalhas contra portugueses naquele contexto de independência. Inclusive, gente, a Maria Quitéria, ela comandou grupos militares, tá? E ela atuou, por exemplo, em defesas importantes, como a defesa da Ilha da Maré e do Rio Paraguaçu. E aí, gente, sabe aquela história de que a independência do Brasil foi no dia 7 de setembro de 1822? Peraí, a história não foi bem assim, não. O caso da Bahia, por exemplo, a província da Bahia só vai conseguir independência em meados de 1823. E aí, depois da independência da província da Bahia, Maria Quitéria vai ser reconhecida como a heroína da independência da Bahia. Bom, gente, depois disso, ela foi também promovida cadete e recebeu homenagem do imperador Dom Pedro I. Ela foi homenageada, tá? Com o título de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. Gente, em 1953, no centenário de sua morte, o governo ordenou que a foto de Maria Quitéria estivesse presente em todas as unidades militares do Exército do Brasil. Ah, e ainda há muitas ruas, bairros e edifícios com o nome de Maria Quitéria. Bom, essa foto aqui que vocês estão vendo é uma escultura em bronze que faz homenagem a Maria Quitéria, né? Nas comemorações de independência da Bahia, que se comemora no dia 2 de julho, né? Ela é toda ornada ali, ela é toda enfeitada com flores. Outro exemplo que a gente pode trazer aqui pra vocês é o Paço Municipal, gente. O edifício do Paço Municipal de Feira de Santana, onde ela nasceu e que, então, acabou levando o nome dela. Bom, gente, pra gente finalizar, vamos falar só um pouquinho aqui sobre a vida pessoal da Maria Quitéria, tá? Ela se casou com um homem chamado Gabriel Pereira e teve uma filha, Luísa Maria da Conceição. Bom, gente, e a Maria Quitéria, ela acabou morrendo, então, em agosto de 1853, na cidade de Salvador. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Essas são as principais características da vida dessa heroína do Brasil, Maria Quitéria. Compartilhe essa aula com seus amigos, acesse os links na descrição e siga as nossas redes. Vejo vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!